Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Dia do Chá. Eu sou o Lucas. Vamos aproveitar, gente, esse climinha aqui de terror que tá chegando a Halloween. Por isso que eu separei aquelas cenas bem macabras e assustadoras das novelas. Espero que vocês gostem e vamos para o vídeo. E essa primeira cena aqui, gente, é uma cena muito clássica que aconteceu lá na novela Alma Gêmea, e é a morte da Débora. E aqui a gente pode dizer com toda certeza, gente, que ela morreu provando do próprio veneno. Quem assistiu a novela sabe que a Débora tava ali com um plano para assassinar o Rafael. Ela queria matar ele envenenado, então ela coloca ali o seu veneninho no suquinho dele, né? Na verdade, os refrescos, os famosos refrescos lá da Débora. Ah, finalmente os refrescos! Só que depois acontece o imprevisto e as tacinhas, elas acabam sendo ali todas embaralhadas e a Débora fica perdida, não sabe mais qual que é o refresco envenenado, qual que não é. Aí já viu, né? Ela acaba tomando refresco envenenado, morre, tem toda aquela cena, aquela comoção da alma dela saindo do corpo. E depois, gente, mais macabra ainda, é quando a Débora vai para o inferno, um monte de espírito, assim, arrastando ela, uma coisa muito macabra e vale a pena a gente conferir agora. Mamãe, levanta! Levanta, mãe! Levanta, mãe! Lançando! 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 Essa segunda cena aqui, gente, é uma das minhas favoritas dessa seleção e ela aconteceu lá na novela O Outro Lado do Paraíso. E eu amo muito essa cena, porque é uma atuação impecável da Fernanda Montenegro, né, que interpretou ali a Mercedes, lá na novela. E essa é uma cena muito forte, porque o seu Josafá tava ali muito mal, doente, à beira da morte, então a morte resolve ir lá buscar ele. Só que, gente, a dona Mercedes desafia a morte, faz um acordo com a morte, não deixa a morte levar o seu Josafá naquele momento. Então, ela faz uma negociação, ela oferece ali metade da sua vida pra morte, em troca de manter o seu Josafá vivo. Eu fico todo arrepiado quando eu lembro dessa cena, porque, tipo, é muito macabro e a atuação da Fernanda Montenegro deixa tudo muito realista. Então, vamos agora rever aqui essa cena. Chegou a visita. Não digo que é bem-vinda, não. Porque não é bem-vinda. Não leva o Josafá, eu peço. Não vai entrar. Não vai entrar! Sai daqui! Fora! Não leva o Josafá, pelo amor de Deus. Proponho uma oferenda. Não sei quantos anos ainda tenho de vida. Proponho. Dividir com Josafá o que me resta. Aceita. Por Deus. Por Cristo. Aceita. Vai. Em nome de Cristo. Vai. Bom, gente, essa terceira cena aqui, ela não é nada sobrenatural, mas não deixa de ser uma coisa extremamente assustadora, que é o cadeirudo lá da novela A Indomada. Eu já falei aqui nesse vídeo quem que era o cadeirudo e tal. Então, se você tem curiosidade e ainda não viu o vídeo, convido você a ir lá assistir. Mas, enfim, gente, não é porque não é uma coisa sobrenatural que não deixa de ser macabra, assustadora, horripilante. E ser uma coisa, assim, que é certeira é o cadeirudo deixou um monte de gente traumatizada na infância. Eu nunca assisti A Indomada. Quando passou pela primeira vez, eu tinha um aninho de idade, então eu não fui ali traumatizado pelo cadeirudo. Mas o que não falta, gente? São pessoas, assim, à minha volta que têm medo do cadeirudo. Bom, cadeirudo era aquela figura misteriosa, assustadora, sombria, que atacava as mulheres nas noites de lua cheia, lá na cidade de Greenville. E todo o ambiente, assim, toda aquela atmosfera de quando o cadeirudo aparecia era muito macabro, gente. Com sons bizarros que realmente, ó, é de arrepiar. Mesmo eu, 24 anos nas costas, gente, selecionando aqui as cenas pra vocês, ficava um pouco arrepiado de medo. Ai, gente, que situação, mas vamos rever agora essa cena. Ai, gente, que situação, mas vamos ver agora essa cena. Olha o repeteco aqui, porque agora a gente vai rever a cena da morte da Cristina, também lá da novela Alma Gêmea. Uma novela toda, assim, né, mística e sobrenatural. E, gente, no começo da novela, a Cristina, ela oferece a sua alma pro diabo, né, pra ter ali as coisas que ela quer. Bom, como a própria mãe dela diz, não se pode oferecer, né, a alma pro diabo, porque ele pode aceitar, né, ele pode vir buscar. Bom, não deu outra, gente. No final da novela, o Capiroto resolve ir lá buscar a alma da Cristina. Ela até reluta, assim, no começo, né, não quer de jeito nenhum, mas não tem jeito. Ela é arrastada, gente, pro inferno. É uma cena bem marcada. Diaz do que chega, gente. Sim. Eu te prometi a minha alma, mas você não vai me levar. Eu vou ser Ika! Ika! Não! 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 Bom, essa quinta cena também não é nada sobrenatural, mas é muito macabro, muito bizarro. E eu lembro muito bem que na época foi o maior burburinho na internet, no Twitter, que foi a morte da Irene lá da novela A Força do Querer. Gente, a vilã, ela é desmascarada, é encurralada ali e é tão bizarro, porque bem na hora tá o Yuri e os amigos dele, né? Todo mundo assim de cosplay. E a Irene, ela começa, né? Tipo, toda ali aquela pressão, ela começa a ter um monte de alucinação, umas visões muito macabras e a edição da novela também caprichou bastante, porque realmente a morte da Irene parece mais uma cena de filme de terror. E vale a pena a gente rever agora. Larra! 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 Narra! Larra! É assosina! Larra! Pega! Pega! Vai pegar! Moç fareos! DEMONION!!! Não! Sai! 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 Não vão me pegar! É ela! É ela! Ninguém aqui é melhor do que ela! Larga! Cadê o Eugênio? Eugênio! Eugênio! Bom, gente, essa sexta cena também aconteceu lá na novela A Indomada e mostra a morte da Altiva, né? A vilã louca de pedra que acha assim que Deus sempre tá ali do lado dela. Bom, e olha só que hipocrisia, né? Porque minutos antes de morrer, a Altiva tava querendo matar a Helena queimada. Tava ali pronto, ó, riscando os fósforos, né? Pronta pra causar o maior estrago. Mas daí não dá certo, né? Acaba acontecendo um incêndio ali na casinha, na cabana onde ela tava. E a louca de pedra da Altiva não aceita ajuda, gente. Ela fala que Deus vai salvar ela, que ela nunca vai morrer, que ela não vai se queimar. É, morreu, né, gente? Mas não morreu e ficou quietinha, não. Porque ela dá um jeito de assombrar ali aquela cidade de Greenville, gente do céu. De uma maneira bem bizarra e macabra. Olha só. Eu vou ajudar a sair daqui! Eu não vou morrer! Deus me estenderá as mãos e me protegerá! Deus me fará voar daqui! Eu voltarei! Bom, e agora eu fecho esse vídeo, gente, com uma cena lá da novela O Profeta. Que é a morte do Clóvis. E aqui também foi um estilo muito parecido com a morte da Débora de uma gêmea. Porque, né, ele tenta envenenar ali a Ruth. Acaba morrendo, né, por causa do seu próprio veneno. Quando ele morre, ele também sai do corpo dele. E o Marcos, né, que é o grande profeta, ele consegue enxergar ali aquela coisa macabra. Que são umas almas pretas, assim, uns espíritos que arrastam o Clóvis lá pro mundo inferior. E é uma coisa muito bizarra também, que vale a pena a gente rever aqui nesse vídeo. Clóvis, mora! Pode se pegar! Atrás dela! Não adianta, Marcos. É o fim! Você não pertence mais a esse mundo, Clóvis. Eu estou vivo e vou cantar com você. Não, não, não! Não! Não, não! Bom, pessoal, foi esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizar, quero só dar um recadinho aqui bem rápido. É que, não sei se você está sabendo, mas o Dia do Chá, ele tem o clube dos canais, né? O clube aqui do Dia do Chá, que você pode assinar se você quiser, pra você ter conteúdo exclusivo. Você pode comentar, tem uns adesivinhos legais. Eu vou começar a fazer live também no YouTube. Se você tem dúvida de como é que funciona, você pode clicar aqui nesse card, pra ver certinho. Ou no link na descrição do vídeo. Era isso o recadinho. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até lá! Tchau, tchau!